Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês aqui este apartamento, localizado aqui em Canoas, no bairro Lari. Apartamento novo, vai ser entregue pela construtora. Temos aqui a porta de acesso ao imóvel, área de sala e cozinha integrados. Olha só, aqui a sala então, todo com piso laminado, novo, ali a porta de acesso. Aqui a área da cozinha, com piso frio, não espera para a pia. Ali, tanque, espera para a máquina de lavar, todo ele novo. Então aqui nós temos o banheiro, banheiro com a pia, sanitário, box de vidro, espera para chover o elétrico. Aqui nós temos o primeiro dormitório, que tal são dois dormitórios, pode ver aqui de novo. Olha aí, piso laminado novo também. Aqui temos o segundo dormitório, uma excelente iluminação, excelente ventilação natural, excelente imóvel. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.